Pessoal, no vídeo de hoje, eu e o Jean vamos jogar com a pior animação do Roblox. Andem joado das suas armas e facas do Murder, esse é o site ideal pra você. O Blox Boom é um site de vendas instantâneas de facas, armas e pés do Murder Mystery 2. E na compra de qualquer item, você ganha 10% de desconto utilizando o meu código brígido. O link está na descrição, adquira já seus novos itens. E vai deixando seu celular escrevendo aqui, gente, vamos lá pra primeira partida. Gente, vamos lá. Começou aqui, gente. E a pior animação pra se jogar Murder é a zombie, gente. Porque ela é podio. É a zombie, gente, é no caso. Porque ela pra andar, a gente anda assim. Aí quando a gente anda com a faca, a hitbox é ruim pra bater no povo. Ó. Aqueles, né? Aí pra escalar também. É horrível porque o pulo dela é assim, aí não dá pra escalar. Tá dependendo dos lugares. E também não dá pra fazer o bug no elevador. E é isso. Ele pula de lado, é. Ele pula pra frente. Ó, que louco. Que rapaz. Ai, a mina pegou aqui. Ó, gente, pera aí. Eu vou mostrar aqui, ó. Porque não dá pra subir. Aí dá sim. Não dá pra subir de frente, melhor dizendo. I'm just thinking about you. Cadê você? Serena Van Der Woodsen. Ah, I'm... Ah. Ah. Pony maldito, pony maldito. La, 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 la. Serena. Rapariga, rapariga. Ai, não. Olha, gente, o hitbox. Eu tô dizendo, velho. Matei. Ela vai pegar, amor, essa maldita. Ai, que ódio. Como, amor? Gente, ó. Eu falei que não dá pra subir, que é ruim. Cadê a menina? Ela pegou? Ah, menina não pegou, não. Olha que burra, velho. Juro. Cadê ela? Tem uma pessoa. É a menina. Ai, que ódio. Tá vendo, gente? Tá igual uma louquinha. Menina, vai logo. Ai, que maldição. Vai, ela vai pegar a arma. Vai, minha filha. Ai, meu Deus. E eu com chat de voz ativada, gente. Desliga. Eu quero raindrops down from the sky. Ué, gente. Calma. Vai, minha filha. Ela tá no meio escondida atrás de alguma coisa. Foi escutando as moedas. Olha que maldita. Não. Mentira, ou não? Olha que bruxa satânica. Não, gente. Snow Comets. Gente, vamo lá. Eu sou inocente. Eu sou assassino. Gente, a Gabi tá aqui. Um beijo pra Gabi. É essa rata. Ai, meu Deus. Literalmente. É a Jerry. A Gabi? É mesmo. É a Jerry. Jerry. Por que você vai matar ela? Você matou ela, no caso. Já é o cão, gente. Vocês estão vendo. Sim, eu estou. Eu estou. Vocês estão. Aqueles negros. Oxi. E não matou um menino porque... Ô, gente. Que hitbox é essa? É a Zove. Eu falei que é ruim essa ruidade. O menino passou aqui. Ninguém acredita em mim quando eu falo que é ruim. Ué, gente. Cadê a arma? É você, né, Kawha? Eu falo que é ruim essa ru... Hã? É o Kawha, gente. O Jerry. Eu não. Não sei nem cadê você. I'm just thinking about you. A gente vai descer aqui na recepção. Estou escutando os passos dele. Para, uma garota. Ela vai voltar. Ela é bruxa. Bruxa. Não vai usar aquele speed que o me assusta. Vem. I'm just thinking about you. Não, a gente não vale. Vamos morrer. O Muginha ficou calado. Bota no meio da gente. Não, mulher. Não. Essa maldição do Chucky. Chucky, é tu, maldita. Ai, que louca. Eu quero raindrops found. Down from the sky. Pode ser louca, louca. I'm just thinking about you. Ai, que louca. Tem alguém lá embaixo? Tá escutando alguém pegar a moeda lá embaixo? Mulher. Are you here? Ah, ela tá just thinking about me. Thinking about me. Every night, oh. Isn't that sweet? I guess so. Eu não vou. So, can't sleep. Baby, I know. Just let me express so. Eu não vou. Amor, Kingley. Quem sabe? Eu vou ser dirty. Ou você sobe. Até aqui que eu sei. Ai. Eu não vou descer, eu não sou louca. Ai, que louca. Eu falei que eu não ia descer. Que maldição. Do Chucky. Faz um pouquinho da bomba, bicha. Aprende? Eu não sei fazer. Eu não vou. Tu pula e clica na mesma hora. Ai, que maldição. Do Chucky. Acabou. Mas eu não morro. Ok. Gente, começou. Nossa. Que louca. H-O-T-T-O-G-O You can't take me hard to go H-O-T-T- É a Gabi, amor de Deus. Ai, é o Ghost Face! Ela mesmo? O Ghost Face me seguindo aqui, ameaçando. Sai daqui, menina. Sai, menina! Ai, eu odeio essa animação também. É muito ruim mesmo. É um lixo. É um lixo. Tudo é um lixo. Esse jogo é um lixo. Que louca. Calma, guys. É a Gabi. Ai, meu Deus. Quer ver se é essa coruja? Tô sentindo aqui. A Gabi ou é o Ghost Face? É o Ghost Face. Não. É aquela menina que me matou de xerife. Que isso? Tá demorando pra matar é a Gabi. Que isso? Ela vem ali, ó. Bem sorrateira. Achando que ninguém vai cair. Ah, velho. É a menina que me matou mesmo. Gente, começou. Sou inocente. Sou inocente. Oi, véi. Eu acho que é o mate. Mate o coala. Mate o coala. Ai, gente. Eu acho que é o mate o coala. Mate o coala. Mate. Mate. Mate o coala. Mate. Mate. Ai, que ódio. Ih, alguém com fire effect. E eu sou o xerife. Fire effect. É lá fora, ó. É aquela ali, ó. Não é ela, não? Quem tiver com fogo nas costas, é ela. Eu só pensei sobre você. Ué, mulher. Ué, gente. Entrou aí pra dentro. Né? Entrou. Deus que me livre. Então tá no boeiro. Deve tá. Porque aqui só tem o mef. O mef. Ai, é o mef que trocou o efeito, né? É, juro. E se é a porta, menina, que trocou aqui? É a Gabi, amigo. Tô vendo daqui. Aonde ela tá? No poeiro? Ali. No poeiro. No poeiro. É lá fora. É lá fora. Olha que capeta, véi. Juro. Ela jogando a paquinha. Ela tá escondidinha. Morreu. Eu, no caso. Ela vai vir por onde? Ela desceu. Vou pegar ela de frente aqui, ó. Bicha, eu não posso... Eu não consegui subir. Ai, meu Deus. Eu consigo. Ela tá vindo ali, ó. Bicha do céu. Morri. Porque eu não vou subir, não. Subi. Ela voltou, parece. Ou não. Não sei. Ela subiu. Ela não subiu. Eu tava vindo. Ela vai sair. Alô. Não, gente. No comments! Ela é o cão? A Gabi, véi. Eu aqui em cima. Como se engano, você. Caca, que louca. Ela vai sair ali, ó. Cadê ela? Meu Deus do céu. Ela saiu lá pra fora de novo? Não sei. Eu tô aqui com vocês. Uai. Tá lá fora ela. Tem alguém aqui dentro. Ela tá entrando de novo. Ali, ó. Ela tá aqui nas caixas. Ai, mulher. Não vai dar tempo. Eu vou ir pros PC pra fora. Mentira, mulher. Meu Deus. Não vai me matar, não, Gabi. Acabou. Acabou mesmo. Gente, eu tô muito ruim hoje. Gente, começou. Gente, eu tô tão mal nesse vídeo. Que é isso, né? Nossa, gente. É horrível. Gente, o vídeo tá ruim. Tá tudo ruim. E é culpa da animação. Que é isso, né? Juro. O Jean é o Jean é o Sheriff, gente. Então vamos descobrir quem é o Mover. Morri é o Mef. Eu já descobri morri. Que é isso, né? Olha o jeito que sobe. Ai, meu Deus. Essa menina chapeleira maluca. Cadê esse povo? Quer ver que é a Gabi de novo? A Gabi de novo? Agora você ganha. Você acerta. Ela tá aqui em cima. Essa bruxa. Ela tá atrás de mim. Pulou lá pra baixo. Ai, tá aqui. Tá nas suas mãos. Bastado, gente. É o cão, velho. É, gente. O problema sou eu mesmo. Gente, vamos lá. Começou. Eu sou inocente. E... Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Morri. Biorão. O que é isso? Biorão. Bicha, essa é a X-Menina de Chapéu. Ela tá me seguindo. Pra todo que é canto. Eu vou morrer pra ela. Essa menina aqui é de touca. É a menina de touca. Ai, ai, ai. Tem uma menina com as orelhas de coelho. Ai, foi embora. Ai, mulher. Eu ainda acho que é de chapéu. Ai, tem uma Bracon olhando aqui. E for a Gabi. Ai, bicha, a Bacon tá vindo, bicha. Sai daí, louco. Bicha, a Bacon. Ela quer me... Ela quer porque quer me seguir. Tem certeza. E se for o Meth? Ai, a Chapeleira maluca. E se for tu? Não é eu, não, mulher. Eu sou o Rubio. Se não você já tinha me matado. Eu acho que é o Meth. Vou tirar no Sun. Não, vem pra cá pra me pegar a arma. Atira isso daqui. Juro, velho. Olha lá, era o Meth. Ah, era. Era o Meth. Não acredito, velho. Juro, eu falei que era. Enfim, gente. Esse vídeo a gente não gostou. Gente, foi meio ruim, né? Por causa dessa animação que não ajuda muito. Mas, enfim, o canal do dia vai estar aí embaixo. Um beijo e todo mundo te ouvir com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.